Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, o governo diz que vai anunciar hoje o chamado Auxílio Verde Amarelo, que eles propõem que seja um substituto do Bolsa Família, um programa de sucesso reconhecido não só no Brasil como em todo o mundo, um programa que tirou milhões e milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza e da pobreza. Eles querem apresentar um novo programa depois de um processo de pandemia que levou milhões de brasileiros à miséria, que já estavam piorando sua vida e que foi agravada pela pandemia, que só não foi pior porque este Congresso aprovou o auxílio emergencial e o auxílio emergencial vem salvando milhões de brasileiros. Foram 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio na sua primeira forma, depois o governo reduziu para 38 milhões e hoje ainda recebem esses 38 milhões. Agora o governo diz que vai melhorar o Bolsa Família com o Auxílio Verde Amarelo e vai aumentar de 14 para 17 milhões de pessoas. Só que na verdade o Bolsa Família já não está sendo pago desde o ano passado com a pandemia. O que vem sendo pago é o auxílio emergencial para 38 milhões e agora no fundo o governo vai reduzir para 17 milhões de pessoas. Ou seja, 21 milhões de brasileiros vão deixar de receber o auxílio do governo, seja ele auxílio emergencial ou verde e amarelo ou o nome que quiser. O fato é que é menos transferência de renda e o governo já vai romper o teto para pagar esse auxílio. Pois bem, que rompa o teto, mas que mantenha os 38 milhões de brasileiros e brasileiras recebendo esse auxílio verde e amarelo. Que não seja uma embromação. Não venha com fake news, senhor Bolsonaro. Mais uma vez dizer que está melhorando o Bolsa Família quando na verdade está retirando o auxílio de 21 milhões de brasileiros e brasileiras. nós precisamos garantir que esperamos que venha esse projeto para que a gente possa votar e esse Congresso corrigir mais uma vez esse governo que não tem nenhuma piedade do povo brasileiro que sofre com aumento de custo de vida e com a fome. Muito obrigado. deputado Felipe Carreiras, Jones Moura, Paulão